O pessoal dessa coleta de insersíveis, eles têm que cuidar, porque coloca os materiais na calçada, eles não vêm buscar, acabam estragando aqui, entrando bicho, e o povo não é pra isso. Então se eles não têm a responsabilidade de vir buscar, então não fala que venha, porque a dona Maria está ao meu lado aqui, há dias ela pediu, eles falaram, põe na rua e nós vamos buscar. E agora sabe o que acontece? Ela liga lá, quando está pra atender, só pode estar desligando, o cara não consegue falar com ninguém na prefeitura pra programar. Agora se estão fazendo isso aí, é sacanagem, viu? Tem que atender o povo e buscar. Dona Maria, quanto tempo faz que está essa bagunça aqui? Olha, desde que começou a dengue. Mas então é o início do ano. Começou a dengue, aí esse poema que estava lá dentro, né? A dengue colocou aqui, eles começaram a levar, mas daqui não levou nada não. Qual que é o nome dessa rua aqui? João? Domêndico Salgado. Qual que é o nome da rua? João? João Mendes Salgado. João Domênico. É, João Domênico Salgado, número 60. A senhora já chegou a falar com a senhora da prefeitura? Não, porque eles não atendem. Ué, a senhora liga e não atende? Não atende. Quando chega na hora, quase na hora de atender, cai a ligação, não atende. Agora a senhora colocou, por que alguém mandou a senhora colocar? Foi nós mesmo que quisemos colocar, porque eles falaram que era pra colocar pra fora. Que a prefeitura mandava recolher, né? Mas não recolheu não, aqui em casa não. Eita, aqui é Sanches dos Santos? Sanches dos Santos. Sou o seu Sebastião da FEMAC. Eu vou pedir o senhor, que eu conheço muito o senhor, falei muito com o senhor no tempo das casinhas, o senhor me prometeu e não me deu, viu? Mas agora eu tô com essas coisas aqui pra recolher, essa sujeira, eu queria pedir pro senhor fazer favor, o senhor mandar recolher essa sujeira da frente das casas da gente. Então vamos repetir o nome da rua, João Domênico, como é que é? João Domênico Salgado. Sanches dos Santos. Sanches dos Santos, número 60.